Green City Hotel em Tailândia O hotel oferece aos seus clientes 25 apartamentos, sendo 14 de luxo e 11 estender Todos climatizados a preços populares Requinte, beleza e sofisticação com um delicioso café da manhã Internet de 10 megas e estacionamento privativo Horário de funcionamento 24 horas por dia Reservas pelo fone 3752-2003 ou pelo 911-992-080947 Endereço Travessoeiras nº 55 em frente à Praça da Bíblia Green City Hotel, excelência em hospedagem Yellow City Hotel, excelência em hospedagem E full time do fone 3 ou 14 minutos Como estão aqui A Bíblia Hotel, excelência em hospedagem erasõas Ok A Cícara